Fui me sentindo meio assim, pra um lado, meio sozinho, aí tudo não tem o que fazer, eu vou fazer o meu diário. Escrever, comecei a fazer. E aí gostei. E aí vou escrevendo, até agora, escrevendo. A letra estava tão ruim, foi melhorando até a letra. As principais eu registro tudo. Tem festa, tem baile, tem de tudo. Construção. O dia que eu abri aqui é em junho 26 de 98. Amanhã buscamos todas as vacas de cria. Nosamos. Todos os terneiros também, eles terneremos e deixamos na mangueira, de tarde. Levamos para o maçã, maçã é uma propriedade que eu tenho aqui no Pinheiro. Todos. As vacas, inclusive as solteiras. Tardezinha, juntou na mangueira. Sol e frio, geada, conservação. Um fato que aconteceu em Santa Flora. No dia 28 de janeiro de 1998. Tarde foi o encontro, preparação para o asfalto de Santa Flora. À noite estavam presentes diretores de finanças do Rio Grande do Sul, prefeito de Santa Maria, vereadores, deputados estadual, imprensa e demais puxa sacos. Junto, cerca de 500 curiosos que aplaudiam tudo que lá falavam. Dava a impressão que estava flutuando no asfalto. O estado entrava com 70% e 30% da prefeitura. Mas aí que veio a história. Porque a prefeitura estava quebrada, eu digo, não sai nada. Não sai nada. Eu era o César Burrato, secretário da fazenda do Rio Grande do Sul. E eu escrevi em cima depois. Prefeito, tenho minhas dúvidas, senhor Oswaldo. E até hoje não saiu ainda. E onde é que foi parar essa verba? Isso que eu queria saber. Onde é que foi essa verba? 70% que estava disponível. Onde é que ela está? Para mim é bom que não saia. Porque eles levam 20 anos para fazer. E daqui 20 anos eu estou morto. Não precisa nem perguntar. Então é melhor que eles conservem essa aqui. Estado com mais ou menos bem. E aí é só conservar. Se quer fazer, pode vir nos boas tracar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto